Gente, seguinte, hoje vamos aqui pra zoar um amigo nosso, no caso a gente vai zoar aqui o Abizão, exatamente meu parceiro E o negócio é o que, né? Ele nunca viu o Favened Freddy's, nem nada do tipo, não conhece os animatronics aqui Então a gente vai trollar ele, zoar ele hoje, ele vai ser o segurança daqui, tá ligado? Ele tá mutado, entendeu? Já vou aqui ó, dar meu invisibility aqui por garantia já aqui ó Pra deixar a gente... Calma, peraí, peraí, aqui ó O invisibility já tá com a gente aqui, tá ligado? E cara, na moral velho, é uma coisa que esse daqui vai ser a coisa mais top que a gente já fez aqui desses dias, sem dúvida A gente tá invisível, ele não consegue ver a gente, entendeu? Ele não dá pra enxergar a gente, mas beleza Eu acho que ele já vai começar a andar já, ele não consegue ouvir o que a gente tá falando, tá ligado? E aí eu vou pegar e vou sim, tô somando as coisas, né? Ele não consegue me ver aqui ó, tanto que eu vou até chegar perto dele, você vê? Tem algumas coisinhas aqui Ele não tá ouvindo, mas ele consegue... Chaves, case... Assim ó, ele tá ali, beleza Celebrar é assustar ele, treinar Celebrar Assustar com o que tá aqui Ó Vamos só passar por aqui ó Aí dá pra entrar Ó, calma aí, calma aí Deixa eu fazer o seguinte Let's age Opa, então... Dá pra sentar aqui? Não dá Ah, não sei por que serve isso daqui não Isso daqui? Não Vou passar como animatrônica aqui por perto aqui ó Tá Oh, oxi Oxi Beleza, beleza O que é isso? Beleza aqui ó Tem uma mão aqui Tá, cara, pior que ele... Ó, ó, vamos lá, vamos lá Eu tive uma ideia aqui Vamos mandar uma coisa daqui Tá Vamos quebrar essa Festa Primeiramente Vamos quebrar essa mão aqui ó Let's party Calma aí ó Vamos pra cá aqui Ah, mano Tá Cara Vamos virar o Fox aqui Nada aqui Tem uma carta na manga especial pra ele aqui Ó lá Oxi Cara, não dá pra saber Mano Não dá pra ouvir Ô, não, véi Para, 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 para Cara, não dá pra saber Tem uma raposa aqui Pá, 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 pá Pai, pai Para, para Não dá pra saber Eu vou te mostrar pra vocês daqui É porque só dá pra ouvir uma pessoa tá ligado? Ó Cara, é o sonzinho do... Não, não vem aqui Cadê ele? Cara, ele... Vou botar pra ele de novo aqui Meu Deus Ah, não, de novo não, cara Eu vou olhar pra trás Calma aí, beleza, beleza, beleza Tá, a gente pode fazer o que, ó A gente tá aqui Cara, cara, ó Tem muito som aqui, velho A gente pode botar muita coisa aqui, velho Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver como é que é isso aqui, só pra me saber Vamos ver isso aqui, ó Perfeito Esse aqui é perfeito, esse aqui é perfeito, cara A gente vai assustar ele lindo aqui agora Cadê ele? Nem sei onde ele tá, velho, agora Eu perdi ele aqui de local agora Aqui é Tem uma porta Ai, que susto A porta abriu Calma aí, ó Pera aí, eu vou virar o... Tá Vou virar o... O negócio aqui, ó E aí, eu vou pegar... Onde que tava aqui? Calma aí Ah! Ô! Ô, 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 ô Cara, eu vou ficar na porta aqui, eu vou ficar na porta Ai, não, cara Fica na porta aqui, velho Fica na porta de... Tem um bicho ali na frente, velho Velho, eu vou mostrar de novo com o negócio Ai! Para O que é isso daqui, velho? Oxe! Pronto Que o urso aqui? Pronto, perfeito Tá Cara, na moral, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer É muito bom, velho Ah, não Ah, o ursinho aqui Beleza Calma, ele tá... Consigo entrar nele Ele tá cuidando do negócio ali Tá cuidando do negócio ali Mano Vou pegar mais efeitos sonhos aqui Esse efeitos sonhos aqui é muito bom, velho Ah, velho Esse efeitos sonhos aqui é muito bom, velho Pelo amor de Deus, cara Tá Esse aqui é de assustar lindamente a pessoa Eu vou me esconder no lugar aqui Vamos ver aqui, ó Ai, que susto! Que isso daqui? Que que ele tá... Eita, mas eu nem ouviu Que isso? Pera aí, ó O que que é esse mão aqui? Tá Voice Que que... Nitro Deixa eu só ver como é que é O que é esse pizza chip Perfeito, perfeito Cadê, 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 cadê? Oxe Ele tá no barco lá do negócio aqui, ó, velho Cara, pior que eu nem sei onde... Oxe Eu me prendi aqui Ah, velho Calma aí, ó Vou quebrar Eu nem sei, na verdade Pera um segundo aqui Deixa eu ver só um negócio aqui Eu nem sei... Não sei como sai daqui Se ele consegue ver o comando ou não Mas pai, ele tá... E agora? Cadê ele, velho? Ah, não, velho Cadê o cara, velho? Solta, me solta Cadê ele? Vou quebrar aqui Velho, onde que ele tá, velho? Me solta Não quero ficar aqui Onde que ele tá? Ele que é o Naga, será? Oxe, que que é isso? Cara, onde que ele tá, velho? Oxe, aonde... Como que sai daqui? Cara, aonde que ele tá, velho? Pelo amor de Deus Onde que... Tem uma cabeça Cara, onde... Meu Deus Eu nem sei como que ele chegou até aqui, velho Eu nem sabia que tinha como chegar nesse local Que lugar aqui? Nada Aqui não dá pra abrir Gente, onde que ele foi parar, velho? Onde que ele foi parar, pelo amor de Deus Calma aí, ó Nossa Como que sai daqui? Velho, que local sininho Oxe, como que eu entrei aqui? Calma aí, vamos puxar aqui pra cá Tá Agora eu apareci no meio No meio do nada e perdi minha lanterna Beleza Ai, meu Deus, pera Calma aí, ó Vamos fazer isso Ai, ai, que isso? Oxe Que legal Caraca Que legal Uhul Tá Ah, tá Tem que estar perto dele Entendi, entendi, entendi Tá Que que é isso? Ah, não, velho Tá atrás de mim, né, velho Cara Peraí, peraí, peraí Eu tava aqui, não tava? Vamos ficar aqui Perfect Nitro Clear aqui E Tem uma Tem uma Essa cabeça não tava aqui Essa cabeça não tava aqui Não, nunca mais nem entra nessas portas aqui Deixa eu fechar Calma Oh, oh, oh Ó o bichano Ai, tem um urso Urso Ui, ui Ai, calma Prendi aqui Ai, não sai Não consigo sair Não consigo sair Ai Tem uma Tem uma Tem uma Serra elétrica Nossa, que susto Barulho alto Calma, calma Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa Nossa, que susto Cadê, cadê O efeito de visibilidade, velho Nossa, velho Pior que eu perdi Alguns efeitos de visibilidade aqui Peraí O que é isso aqui Cara, ele viu Ele viu Ah, velho Tem um bagulho aqui Calma aí, calma aí Calma aí Velho, vamos usar arma especial, velho Esse aqui não tava aqui Esse aqui é arma especial Esse aqui, velho Esse aqui não tem nem como Cadê o urso? Cara, esse daqui Não tem como Ah, eu perdi minha linterna Onde que eu tenho que levar Essa pizzaria aqui? Cara, não tem como Oguém não se assustar Com o Golden Freddy Nossa, pior que tá escuro, velho Eu vou levar um susto Ficar vendo É aqui, é aqui Peraí, vamos dar TPD Não, é aqui Adesão É aqui Beleza Oxi A porta fechou A tela Ai, que susto Que susto, velho Oxi, tem um bicho Ah, não Tem um urso aqui Ah, não A porta fechou de novo Nossa, tá aberto Cadê, velho? O que é isso, velho? Porque eu acho que ele não consegue enxergar a gente, velho, direito Tá, ele tá parado aqui Calma aí Não Deixa eu te dar uma lanterna pra ele aqui, velho Não vem Lanterna Cadê a lanterna, velho? Não Pelo amor de Deus, velho Vamos dar essa lanterna pra ele aqui Ai, tá se mexendo O que ele dropou aqui? Joguei a lanterna pra ele Pra ajudar o cara, pelo menos, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou mexer nisso Cara Pera Tem que tomar cuidado Não sei se é confiável Dessa vez nem eu sei o que é isso, velho Calma aí Tem um drogord De drogord De drogord Ele tava aqui Ele tava aqui Cadê ele? Já sei Eu vou tacar agora Vamos tacar anematônico de verdade agora, velho Ó Ah, mas os três Ué, oxi Ele aparece ali Tá aqui Ué Tá bom Calma aí, ó Deixa Agora tem uma luz, pelo menos Agora eu vou deixar agora Calma, cadê aquele bichinho? Deixa ele ali agora É o urso Ué, oxi Tem uma raposa aqui, velho Tua, 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 tua Ué Ela me matou Ela me matou Ela me matou Ele não sabe Ele não sabe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Ah, ela tá aqui de novo Cara, pior que o Fox Ele é muito insistente, velho Esse cara aqui Que isso, mano Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui Ele vai tacar tudo no oco até agora Tirei, 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 tirei Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou ser legal E vou dar a lanterna pra ele aqui, ó Deixa a lanterna aqui no meio Pra ele pegar Se ele for tonto não pegar a lanterna Pelo amor de Deus, né, velho Mano, meu Deus Cara, deixa a lanterna pra ele, velho Cadê ele? Cara, ela não sabe que eu tô aqui Aonde? Na verdade Peraí, eu vou tacar uma foto Ai, meu Deus O que é que é isso aqui? Trilho de trem Trilho de trem é de boa? Vou puxar ele, vou puxar ele que se dane Mano Ai Ai, meu Deus Ai Susa Tá, como que eu vim parar? Meu Deus Tem um urso Tem um urso aqui Cadê ele? Ô, ele é muito tonto, velho Que urso? Onde que ele tirou o urso? Ah, peraí Mas cadê aquele urso que me ajudou? Ah, não, não, não Tá, mano Tá com o luz acesa Eu não sei o que é Cara Puxei Ele me deu uma Ué Ele deu uma lanterna? Ué Ah, não, de novo Vou cantar Que que é isso, cara? Vou can Ah, não De novo, não Não, sai Sai, sai, sai Tá escuro Tá escuro Não sabe que eu tô aqui O que que você quer? Cara É esse efeito sonoro assim Desse jeito, velho Não sabe que eu tô aqui Cara Ele realmente acha que eu não sei que ele tá ali Tá moando? O que é isso? Oxi 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 Ah tá, eu dei um efeito errado em mim, velho Eu dei um efeito errado em mim, velho Oh, meu Deus Sumiu Ah, não Sumiu Tá atrás de mim ficando Peraí, ó Calma, não Vou tacar o Gold Vou tacar o Gold do Fred aqui, pessoal É isso Vamos tacar aqui, ó Gold do Fred Calma isso um pouco Oxi Ai, ele tá subindo Sai, sai Ai, porta A porta fechando na minha cara Ai, sai Sai, sai Ai, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Olha o monstro vindo Olha o monstro vindo Fecha, fecha Não fecha na minha cara Cara, cara Vamos pegar aqui, ó Tem um que é ele doente, velho Ele não vai se mexer não, né? Ele é mais brabo ainda, velho Ah, deixa eu esconder aqui Perfeito, perfeito, perfeito Tá bom, tá bom Cadê? Calma aí Ele tá comendo isso daqui Shadow Bonnie Shadow Bonnie na área Mano, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver isso, velho Agora sim Tá Agora sim, velho Ah, mano Ele tá aqui, né? Ele se mexeu Caraca, não Ele tá com medo Sai, falou Não, vai namorar, namorar Falou Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar um Esse aqui é o bone do índice aqui? É esse que ele tava com medo É esse mesmo Perfeito, perfeito, perfeito Aqui Caralho, meu Deus O que é que eu tenho que fazer aqui, velho? Ó Oxi Ué Cara, ele só morreu Só pro bicho, só Cara, pior que Esses daqui não jump scare, né, velho? Esse que é o problema, cara Mas que é? Velho, peraí, ó Não, agora Ah, cara Deixa eu dar uma tocha pra ele pra ele ver Porque eu nem consigo ver assim, velho Torque Nossa, apareceu do nada Que isso, cara? Não, agora eu consegui ver Pera Deixa a tocha pra ele aqui, velho Meu Deus Meu Deus Cara, ele não pega essa tocha, velho Sai, sai, sai Eu não fiz nada pra você Eu tô dando a tocha pra ele aqui de presente Que negócio Sai Ui, tem uma luz voando Tem uma luz voando Ai, que isso Trave, trave Tá morto Ah, mano Esses bichos não gostam de mim, velho Percebeu agora? Calma aí Tem um deles só Beleza, olha, olha, olha Cara, eu tô dando a lanterna pra ele aqui Há 30 horas aqui O cara não pega a lanterna, velho Tem uma luz aqui, tá Tem uma luz aqui Tá bom, tá bom Calma aí Vamos dar dificuldade zero aqui agora E vamos voltar ao normal aqui, tá ligado? Beleza, beleza Tá Vamos ver aqui Cara, o que que eu posso pegar agora, velho? Qual que é o mais macabro de todos, será? Pera aí Ai, mano Eu vou pegar o Puppet Pera aí O Puppet é meio sustentável Tá, tô em subcontrole Vou pegar o Puppet aqui, ó Calma Ah, o Puppet tormentado Esse que ele é o que eu já pegar Aqui, ó Tá Oxi, tem um bicho preto voando 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 Alô, 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 alô Calma aí E agora a gente vai tacar um som nele aqui agora É o Zandermen agora Cara, vai tacar um som nele aqui agora Meu Deus, tá piorando as coisas Só de sacanagem aqui agora, velho Pera aí, aqui, aqui Oxi, que isso, cara Tem um braço gigante Puppet Oxi, qual é? Ah, vamos tacar aqui, ó Esse daqui Tava aqui Ué, foi pra cima? Deixa eu ver Ah, beleza Que isso? Boneca de brinquedo? Oxi, eu peguei um brinquedo aqui Ah, mano, vai explodir, né? Que barulho é esse? Oxi, parou Meu Deus, que susto Pera aí, passou nenhuma coisa lá na frente Eu vou tacar Ah, véi Que susto Cara, esse daqui é muito bom, velho Cara, que isso Oxi, se mexeu dali Meu Deus Pera, 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 pera Eu tô parado, eu tô parado Eu tô parado, eu tô parado Oxi, que que é isso? Já era, já, filho Ah, mano, botou o negócio ali do nada Calma aí, ó Tinha uma ideia aqui, ó Vamos pegar aqui Como que eu tenho que sair daqui? Tem uma pizzaria aqui Pera aí, pera aí Ó, vamos pegar o Freddy falando aqui agora Vamos pegar o Freddy Eu tô ouvindo os passos dele Eu tô ouvindo os passos dele Fred, bera Aqui, 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 aqui Tô ouvindo os passos Tô ouvindo os passos Tô ouvindo os passos Tô ouvindo os passos Espaços 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 Espera que ele foi muito longe, velho Agora eu não sei onde ele tá Eu tô ouvindo os passos Eu tô ouvindo os passos Eu vou sair daqui urgentemente Pera aí, abisão, perfeito Tá Tá bom Tem nada aqui Calma aí, tá muito longe toda hora, velho Cara, mano, né Ah, mano Cara, parque ele no... Oh, meu Deus do céu Que isso? Ah, mano Tá atrás de mim, né? Pera aí Vamos pegar o Freddy aqui Vamos pegar o Golden Freddy de final aqui Vamos finalizar com o Golden Freddy aqui, ó O que é isso? O dinossauro O que é? Eu vou... O que é? O dinossauro É muito bom isso, velho Que por isso? Tá bom, já, velho Tá bom, já, velho Deixa eu dar efeito aqui Ai Abisão, como é que foi essa experiência aqui Com o Animatronics aqui no nosso mundo? Abisão, fala pra mim Então, é... O que é o Animatronics? Animatronics? Como? É esses bichos aí que tu escreveu, Abisão Cara, o que você achou deles, Abisão? Fala pra mim Ah, eu gostei, você viu? É, eu gostei Fiquei animado Fiquei muito feliz com eles aqui Da hora, eles, né? Você gostou, Abisão? Ah, eu virei amigos deles Você viu que tinha um monte me seguindo? Acho que são meus fãs Eu percebi Acho que você foi um bom segurança, Abisão Parabéns, Abisão Cara, na moral, velho Você acha que eu fui bem? Não, eu te dei 40 lanterna Pra você conseguir enxergar o negócio Foi mó legal contigo Tu nem usou lanterna, Abisão Pelo amor de Deus Eu usei aqui, ó Eu usei Se eu usasse, você ia ver ele? Ah, faz sentido Você não ia ver, é verdade Melhor não ver ele, né? Gente, na moral, velho Se vocês querem uma outra parte desse vídeo aqui Deixa o seu like, é muito importante Inscreva-se no canal aí, beleza? Pode deixar aí bastante like Mil likes aí pra gente ter essa segunda parte desse vídeo aqui E é isso Passa o canal do Dope que é muito importante também Que é muito bacana lá Um grande abraço, valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, tchau Fui